Eu mandei a morrer no lugar do meu amor Ah, que veio sozinho, minha nada ajudou Eu mandei a pobre aqui e de novo procuraste Quando foi a paredesinha, eu não vou te encontrar A andorinha, por que voltaste, tem prazer, do que se acerta Lá dentro do que eu tenho medo, mas a íntima espera Será linda de promessa e não tenho coração Eu já vi tomar um lugar, não me traz mais solidão Volte agora mesmo pra trás, mas será ela por mim E eu estou sofrendo demais, e eu estou chegando ao fim Mas eu fui bem direitinho, não me deixe em um só lugar Minha mente é perda, do que eu tenho medo, mas eu sei da volta Amorinha, por que voltaste, tem prazer, do que se acerta Sabendo o que eu tentei nessa íntima espera Será então que tu pensa que não tem coração Eu já vi tomar um lugar, não me traz mais solidão Volte agora mesmo pra trás, mas será ela por mim E eu estou sofrendo demais, e eu estou chegando ao fim Mas procure bem direitinho, não me deixe em um só lugar Volte agora mesmo pra trás, a dorinha Pois eu posso morrer se você me apontar Oh, maravilha! Coisa boa! Coisa boa tá aqui pra mostrar pra vocês Maravilha! Eu quero chamar aqui ao top A esposa do seu rancharia pra entregar o troféu A esposa do seu velha